Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Inicialmente eu queria que você olhasse para cá. Quanto que é 2 terços mais 3 quintos? Quando os termos das frações são números pequenos, existe uma forma muito rápida de realizar esse tipo de adição de frações. Veja que aqui nós temos números pequenos, 2, 3, 5, então é muito fácil, é muito rápido realizar esse tipo de adição de frações. A gente coloca um traço grande de fração, a gente vai começar multiplicando os denominadores. Você vai dizer que 3 vezes 5 é igual a 15, eu escrevo bem aqui. Agora você vai multiplicar esse numerador com esse denominador. Quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é igual a 10, eu escrevo bem aqui. Estamos realizando uma adição de frações. Agora a gente vai multiplicar 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? É 9. É o que eu escrevo bem aqui. Agora para concluir, basta repetir o denominador que é 15 e realizar essa adição aqui. 10 mais 9 é 19. Então a gente pode até dizer que 2 terços mais 3 quintos é igual a 19, 15 avos. Beleza? Essa maneira de fazer a adição de frações é muito rápida e é muito prática quando os números envolvidos são pequenos. Você sabe de cor que 3 vezes 5 é 15, você sabe de cor que 2 vezes 5 é 10, você sabe de cor que 3 vezes 3 é 9. Repete aqui embaixo, soma aqui em cima. 10 mais 9 é 19. Então o resultado é 19, 15 avos. Essa maneira é excelente. Só que se você for tentar usar nesse caso aqui, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Porque você sabe de cor quanto que é 28 vezes 56 para começar? Você não sabe. Eu também não sei. E aí professor, existe uma forma mais rápida para realizar uma adição como essa daqui? Olha, tem sim. Nesse caso, você pode tentar usar o MMC dos denominadores, o menor múltiplo comum. Fica muito fácil. Basta você observar que o MMC de 28 e 56 é o próprio 56. Peraí professor, como assim? Olha, eu vou explicar e você vai entender. Note que o 56 é mesmo um múltiplo de 28. Ele é igual a 2 vezes 28. 2 vezes 20 é 40. 2 vezes 8 é 16. 40 mais 16 dá 56. E o 56, é claro, ele é um múltiplo do próprio 56. Ele é 1 vezes 56. Mais do que isso, 56 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 28 e também é um múltiplo de 56. Ele é o MMC. E é muito fácil determinar o MMC de dois números quando você observa que um deles é múltiplo do outro. Como 56 é múltiplo do 28, então o MMC de 28 e 56 é o próprio 56. Por isso que é fácil. Então observe como é que a gente vai utilizar o MMC, que é 56, para realizar essa adição de frações. Vamos lá. Eu vou substituir essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais. No caso, esse denominador será o MMC, isto é, o número 56. Veja que no primeiro caso, o 28 foi transformado em 56. É como se ele tivesse sido multiplicado por 2. 2 vezes 28 é 56. Para determinar o numerador, eu vou multiplicar este 1 por 2. 2 vezes 1 é 2. A gente pode até dizer que um 28 avos é uma fração equivalente a 2, 56 avos. Agora no caso da segunda fração, o denominador é o mesmo. Então basta repetir o numerador. É como se a gente tivesse multiplicado o denominador e o numerador por 1, já que eles não mudaram. Ok? E por que isso é fácil? Porque agora nós temos duas frações com denominadores iguais. Então basta repetir o denominador, que no caso é 56, e realizar a conta com os numeradores. 2 mais 1 é igual a 3. Então a gente pode dizer que um 28 avos mais um 56 avos é igual a 3 56 avos. Professor, mas se eu tivesse utilizado a primeira técnica aqui, daria certo? Sim, daria certo. Só que para você chegar a esse resultado aqui, você teria que fazer com certeza algumas simplificações. Usando a técnica do MMC, neste caso, você consegue realizar a adição de frações de uma maneira mais rápida do que você faria se você fosse multiplicar aqui, multiplicar em cruz. Concorda comigo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente calcular 1 18 avos mais 1 54 avos. Quanto que é? Escolha a técnica que você quiser. A primeira técnica técnica ou utilizando o MMC? Qual técnica você acha que é mais adequada para que você consiga realizar essa adição rapidamente? Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!